Olá amigos e amigas do blog O Calçadão estamos aqui para ver mais um cantinho da cidade de Ribeirão Preto dessa vez uma área que eu tenho certeza que muito pouca gente conhece e é a existência de um teatro de arena na periferia de Ribeirão Preto um espaço muito bacana que existe aqui na zona oeste da cidade desde o início dos anos 90 e que é muito pouco utilizado para projetos culturais artísticos e é um teatro de arena ó com arquibancada aqui numa praça da periferia da cidade de Ribeirão Preto está aqui na zona oeste na divisa aqui dos bairros do Jardim Procópio com Maria Casa Grande Alexandre Balbo vamos aqui ó vocês estão vendo a existência aqui de um teatro de arena é uma área enorme e pode ser usada para vários projetos sociais culturais artísticos já teve inclusive shows musicais aqui várias atividades mas ultimamente assim como tudo na cidade tem sido abandonado então aqui ó mostrando o teatro de arena aqui para vocês na periferia de Ribeirão Preto e colado nesse teatro de arena também existe uma uma área que vocês vão conhecer que aliás o blog já mostrou já fez entrevistas né inclusive com o casal musical Márcio Coelho e Ana Favaretto e eles tocaram inclusive aqui dentro do teatro de arena essa é uma região colada ao teatro de arena nessa praça nessa área a gente vai passar pela Rua das Tecnologias a Rua das Tecnologias também é um projeto importante que acontecia aqui nessa região da zona oeste e que é um conjunto de casas cada uma feita com uma tecnologia diferente e que abriga diversos projetos sociais destinados à população dessa região eu tô aqui nós estamos em plena quinta-feira três horas da tarde e eu não vejo movimento não vejo as casas abertas ou seja esse espaço aqui de atendimento social colado aqui nesse espaço de teatro de arena também não tá sendo utilizado da maneira como deveria né tô mostrando esse cantinho e convido vocês a virem conhecer porque ele é muito bacana vou andar pelo meio da rua para vocês verem né e aqui tudo aberto é uma praça onde as pessoas podem percorrer podem andar também tem aqui uma uma tenda eu tô vendo que tá até furada lá em cima não tem a perspectiva de que aqui não funciona do jeito que deveria funcionar eu vou pegar a rua e aí eu vou pegar a rua desde o início para vocês verem a ideia que era fazer um conjunto de casa tá vendo aqui ó espaço cultural cheio de mato crescendo ou seja não tá sendo utilizado também não tá sendo utilizado e o aspecto aqui é esse eu tô em plena quinta-feira à tarde só que deveria estar fervilhando de projetos sociais tá vendo tem essas casinhas aqui ó e agora eu vou percorrer a rua das tecnologias e tecnologias tá vendo e cada casinha destinada a um projeto social isso já funcionou no passado nos anos 90 vários projetos funcionários aqui funcionaram aqui sociais culturais esportivos artísticos né e hoje não funciona então tem lá mostrar para vocês de novo ó o espaço do teatro de arena ali na praça que vocês viram colado nele aqui a rua das tecnologias nessa praça aberta e convido vocês a virem aqui na zona oeste conhecer coloca aí no google ruas das tecnologias e vem aqui conhecer esse espaço eu acho que aqui é um importante exemplo para vocês poderem ver que existem espaços na cidade ribeirão preto que podem ser utilizados hoje em dia para projetos dos mais variados tipos que atendem a população obviamente que tem espaços assim né obviamente que tem espaço assim e é preciso colocar isso para funcionar para colocar isso para funcionar depende de projetos políticos de uma visão social de quem tá governando a cidade porque espaço tem e há outros espaços aqui nessa região e outras regiões da cidade também né tá vendo aqui ó as casinhas cada uma delas poderia estar funcionando um projeto social espaço físico gente tem e muito e muito na cidade de ribeirão preto aqui ó centro cultural também bacana tá tudo pronto só precisa botar para funcionar só precisa colocar para funcionar tudo pronto vocês imagina quanta coisa boa pode acontecer aqui né e já aconteceu muita gente que vai ver esse vídeo tem ligação com esse local participou da criação coordenou projetos sociais aqui coordenou projetos artísticos aqui e vai se lembrar muito bem né desse espaço e eu convido a voltar aqui para conhecer para poder ver como é que tá e poder olhar e ver que Ribeirão Preto tem de fato muitos espaços para poder e fazer projeto dos mais variados tipos que atendam a comunidade o que precisa é que o orçamento municipal possa ser conduzido por um projeto político tem uma visão social uma visão de de democratização de ampliação das oportunidades e aqui assim como o blog sempre defende poderia estar acontecendo vários projetos que pudessem integrar a comunidade e em políticas e de geração de renda para a comunidade através da arte da cultura do esporte das cooperativas populares através de projetos de economia solidária que custam muito pouco e dão resultados enormes como política de micro que crédito por exemplo não é e poderia estar acontecendo aqui na rua das tecnologias e eu vou voltar para lá a gente vai terminar de novo olhando o teatro de arena então eu tô voltando para lá caminhando aqui nas ruas tecnologias vem a ver a gente vai mostrar outros espaços como esse viu espaços públicos que poderiam beneficiar e muito a comunidade ribeirão pretano tô caminhando aqui de novo estamos aqui na rua das tecnologias na zona oeste da cidade aqui essa casa aqui por exemplo destelhada tá vendo muito abandonada dá para você ver que muitas dessas casas não estão tendo projeto nenhum absolutamente nenhum e agora a gente vai terminar a nossa filmagem de novo olhando teatro de arena tô saindo aqui das ruas tecnologias e tô caminhando em direção ao teatro de arena que é um espaço maravilhoso imagina você produzindo todo periodicamente aqui nessa região projetos artísticos e culturais nesse espaço fazer por exemplo um grande festival popular de música e hip-hop de cultura é muita coisa que é produzida pelas pessoas que aqui moram também é uma praça vou virar para vocês aqui a rua das tecnologias tá ali da onde a gente andou e agora a gente vai terminar essa nossa filmagem nesse cantinho de ribeirão mostrando para vocês de novo teatro de arena né aqui um espaço como esse que eu tenho certeza que muita 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 gente de ribeirão preto não conhece não sabe que existe um teatro de arena na na periferia de ribeirão preto e é isso convido a todos a virem aqui e a pensarem que é possível a gente construir um novo projeto de cidade um projeto de cidade que possa realmente usar o orçamento público em prol de integrar a comunidade poder gerar cultura arte esporte renda melhoria das condições de vida a partir do conhecimento da própria periferia espaço público tem só falta política só falta uma visão mais social para ribeirão preto gente mais um cantinho de ribeirão mostrado aqui pelo blog calçadão teatro de arena em plena periferia e a gente volta de qualquer outro cantinho de ribeirão em breve para mais um vídeo aqui no blog calçadão grande abraço aos amigos e amigas fui e tem um McCain Oscar e Obrigado.